E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Oregano, minha galera aqui com mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. E se inscreve aqui pra trazer pra vocês mais um cliente para PVP e FPS aqui para Minecraft, original e pirata, cara. Então, galera, já vou deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, mano, pra tá me ajudando aí. Porque eu tô com um canal novo no YouTube, mano, então se inscreve aí, mano, pra gente poder pegar mil inscritos, beleza? Então, galera, eu vou deixar pra vocês os downloads sem meta, sem nada. O link vai estar na descrição do vídeo pra você baixar e testar no seu computador, beleza? Então, galera, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o Sia Client, cara. Sia Client, o novo cliente para PVP, FPS, com cosméticos de graça, tem asa, tem capa. Mano, muito bom, cara. Então, vamos estar jogando com ele aqui, testando com vocês. Então, vou deixando o seu like, se inscrever no canal e bora para gameplay, mano. Então, beleza, vamos fazer esse toque aqui com o Client, cara. E lembrando, deixa o like aí, mano, porque não custa nada, tá ligado? Deixa o like aí pra me ajudar a divulgar esse vídeo, mano, porque eu tô com um canal novo, pra quem não sabe. Eu perdi o meu canal antigo, mano. E eu tô aqui tentando recomeçar no YouTube, mano. Então, vamos estar deixando o seu like e se inscrevendo, beleza? Então, galera, vocês podem ver, o Client tem muito mod da hora, cara. Vocês podem ver que eu já tenho o Zoom Animation. Vocês gostam demais esse aliado. Vamos lá, vamos jogar umas partidas de Skywars aqui. Se eu perder, perdeu. Eu só tô aqui pra mostrar o Client, beleza, pra vocês. É o Sia Client, cara. Mano, esse Client aqui, mano, eu achei aí na gringa. É novo, cara. É novo, lançou hoje, na data desse vídeo. Hoje é que dia? Hoje é 21 do 10, galera. Dia de 2021, beleza? Se você estiver vendo esse vídeo depois, mano, já tá sabendo aí que esse Client aí já tá aí no YouTube. Tá muito da hora, galera. Cadê o cara? Ah, o cara quitou, velho. O cara quitou, velho. Agora, como eu tava falando, mano. Olha os mods que tá na tela, mano. Vocês podem ver, já tem o mod que eu corro, que eu começa a correr ali, cara. E aparece no canto, cara. É muito da hora. Se você aperta o R-Shift, cara, já abre vários tipos de mods aqui pra você tá fazendo. Só você tá aí testando, né, cara? Vocês podem ver aí, tem muita coisa, mano. Mano, depois eu vou conversar com vocês aí depois. Bora lá, bora jogar o Skywarsão aqui naquele Night, galera. Então, bora lá. Já vamos rushar aqui o meio. Ele tem item físicas também. Tem muita coisa, mano. Deixa eu dropar. Eu acho que eu desabilitei o item físico, mano. Nem sei. Mas vamos lá, vamos tá subindo aqui. Já falta um, velho. Nossa, já falta um. Eu tô voando aqui nessa partida, cara. Olha lá, o cara tá ali, ó. Ih, o cara já tá full, ó. Full, full tudo aqui, ó. Full. Imitado. Será que eu consigo matar ele, galera? Não sei. Ele é noobzinho, mano. Só não consigo... Se eu conseguir combar, mano... Nossa, mano, ele não tá me vendo aqui, não? Cara, é só virar que você mata. Meu Deus, cara. Eu não faço essa burrice. Mano, eu tô assinando pro cara ganhar, cara. É só como eu sou. Eu matei o cara. Eu matei o cara. Mano, deixa o like, mano. Então, bora. Ó, mano, olha a capinha, galera. Tem como mudar a capinha lá, mano. No client. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, mano. Vou apertar o R-Shift. Você vem em clique e vai ter muito mod aqui pra você tá mexendo, cara. Capinha, ó. Tem capa, tem asa. Você pode mudar a capa. Deixa eu pegar os itens aqui rapidão. E lembrando, cara, já deixa o seu gostei, cara, pra tá me ajudando aí, mano. Porque eu tô conversando no YouTube de novo, do zero, cara. Zero inscrito. Então, mano, me ajuda aí. Deixando o seu like. E o cara tá aqui, ó. Morreu. Opa, o cara tá sem item. Ah, meu amigo. Você tá sem item. Você tá sem itens. Ah, ele tá com item sim. Ah, ele que pegou o meio? Ah, sai fora, mano. Ah, morreu. Tem alguém aqui em cima? Não sei, galera. Opa, e aí, meu amigo? Caraca, esse cara aqui tá nervoso, veado. Oh, caraca, aquele ali era hack, mano. Comenta aí se era hack ou não. Aquilo eu tenho certeza que era hack, mano. E eu matei ainda, velho. Ah, eu não posso morrer, velho. O cara tá ali atrás. Ai, minha vida tá recuperando. Eu vou tentar encantar minha espada de Dima, galera. Ai, vem. Vem pro pau, vem pro pau. Olha lá, galera. Olha lá, galera. O cara mandou salve. Salve, mano. Vocês não tão vendo o chat, mas eu matei ele. Uh, matei ele, mano. Ganhei. GG, mano. Muito bom, cara. Ganhei de seguida a partida. Nem cortei o vídeo. Então, beleza, rapaziada. Aqui está o lobby do client, beleza? Aqui vai estar teu nick pra você colocar várias contas altos aqui, mano. Pirata, não sei o quê. E é isso aí, velho. Aqui é o lobby. Vai estar aqui o... Então, beleza, galera. Aqui vai estar o modo single play, cara. Que é essa cabecinha com o player. Você vai entrar no seu mundo normal do Minecraft. E aqui vai ter várias pessoazinhas aqui. Você vai entrar no multiplayer, cara. Que tem vários servidores aqui, tá ligado? Que é os meus servidores que eu tenho salvo, beleza? Uh, e aqui é a configuração do Minecraft, né, mano? Você pode estar mudando aqui as configurações. Pá, controles. E aqui é pra sair. Vai ter um xzinho aqui, ó. E aqui vai estar pra se inscrever no canal do cliente. No site do cliente. E também tem o Discord do cliente, beleza? Vou entrar no mundo normal aqui. Só pra estar configurando os mods com você. Uh, então é isso, cara. Tô aqui no meu mundo, tá ligado? Pra quem tiver usando o cliente, vai aparecer esse logo do cliente aqui em cima. Igual o Lunar Client, cara. Isso aqui é muito da hora, cara. Igual o Lunar, beleza? Agora vamos abrir as capas. Uh, vou dar barra... Vou dar R-Shift, mano. Tá vendo o Enter? Embaixo do Enter tem um botão chamado Shift. Esse é o botão R-Shift, beleza? Quando você abrir o seu cliente, mano, provavelmente ele vai estar desativado. Essa opção, você vem aqui em Options, vem em Controles. E desce aqui, cara, até chegar em Cia Client. Vai estar HUD e vai estar R-Shift. Você aperta o Enter e o botão embaixo do Enter, tá ligado? Tá vendo o Enter? Embaixo dele tem um botão chamado Shift. Você clica ele. Você clica aí pra mudar aqui. Perspective Mod, mano. Se eu uso um botão aleatório que você quer, eu vou usar o Alt, né, mano? E não use esse Perspective Mod no Hypixel, senão você vai ser banido, beleza? Tô com o Resprint, eu coloquei o X. Então, é isso. Então, é isso aqui. Eu tô aqui já. Vou dar o R-Shift e vou mostrar as capas pra vocês. Eu vim aqui nas capinhas. Eu vim aqui, ó. Tem capa assim, ó. Aliado? Tem outras... Tem essas capazinhas. Tem como você desativar a capa também. Tem... Nossa, tem muito louco. Vou mostrar pra vocês as asas. Wings. Tem essa asa, tem essa, tem essa, tem essa. Tem poucas asas aqui, mano. Mas já é legal ter asa, né, galera? Então, eu vou deixar na verde, que é pra combinar com a coroazinha que eu tenho ali. Eu vou mostrar a coroa também, ó. Tem ainda. Essas duas. Verde e azul, galera, as coroas. Vou deixar na verde mesmo. Pra combinar com a asa, né, mano? Bonitão. E é isso aí, mano. Agora em client, você vê aqui, mano. Vai ter vários modos. Vai ter CPS, mod... Vai ter FPS, mod pra mostrar os FPS. Eu já ativei tudo, mano. Vocês podem ver aqui, ó. Se você quiser, tipo, mudar a cor de alguma coisa, você vê que clica nesse... Você clica no cadeadinho aqui e tem mais as opções, tá ligado? Fulbright, K-Strux, ó. Se for clicar aqui no K-Strux, ia habilitar essa parada aqui, ó. Por exemplo, você vai clicar aqui nesse cadeadinho aqui, ó. Vai estar a opção pra você mexer nos FPS que eu escolhi. Aí tem várias opções ali, tá ligado? Tem várias opções pra você mudar. Eu deixei... Qual? Eu deixei nessa aqui, né? É que eu escolhi a cor também. Beleza, galera? Mano, aí pra lembrar, mano. O client tá em beta. Então tem alguns bugs aqui. Então se você encontrar bug, mano. Reporta pros caras do client, beleza? Que eles arrumam, tá ligado? Aí tem muitas outras coisas aqui, ó. Tem Motion Blur, cara. Aqui é muito legal, cara. Eu gosto muito de usar Motion Blur. Só pra não ver que o vídeo tá bem mais fluido. E tal. Só aperta o Shift, mano. Aparece ali no cantinho, cara. Aquela opção ali, daquele bonequinho, é esse aqui, ó. Mini Display, ó. Vou desabilitar ele lá. Sumiu. Vou habilitar de novo. Mini Display ativado, ó. E também tem dois mobs, galera. Vou dar barra game modinho. É, por exemplo, aqui, ó. Você mira no Play e aparece aqui em cima, cara. Ali em cima ali, ó. A quantidade de vida que ele tem. É, você vai matando e ele vai sumindo aqui, ó. A vida dele, né, mano? Isso aqui acontece também com o Player. Se você mirar num Player, vai aparecer a vida dele. Quanto de vida que ele tem. Não sei se isso aqui é um hack, cara. Eu acho que não. Porque é só pra ver a vida do cara, tá ligado? Não é hack, não. Mas se você quiser, pode desabilitar aqui nas configurações também, galera. Se não me engano, é essa aqui, ó. Cadê? Vou ver se eu acho aqui. Esse Tiger Up. Ah, tem TNT Timer, galera, também. Tem TNT Timer lá, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ah lá, sumiu, galera. Desabilitei o negócio dos mobs. Vamos estar testando a TNT aqui só pra... Tarear, só pra... Ver como é que é. É que eu não testei, mano. Ah, olha lá. Igual no Lunar. Ah, eu tô no Game Mod, então não dá pra... Coisa aí. Mas, galera, geral é isso. Vou mostrar pra vocês agora como é que instala, beleza? Então vamos lá. Então, beleza, parceiro? Eu tô aqui na minha área de trabalho pra mostrar pra vocês como é que faz o download do client, beleza? Vocês vão abrir o seu navegador, beleza? Vamos colocar o link que está na descrição ou nos comentários fixados. Você vai entrar nesse link e vai estar essa opção de download aqui, beleza? Você vai clicar. Fiz o download aqui, mano. Eu vou estar esperando aqui. É bem rápido, cara. É 16 MB. Aí vocês vão vir aqui em downloads, beleza? Vão clicar pra extrair. Para Sia Client, beleza? Vocês vão clicar na pasta, tá ligado? Vai bater esses dois itens aqui, beleza? Ponto jar e esse ponto json. Você vai voltar, vai copiar a pasta raiz, beleza? Vai dar aqui um ctrl c. Vai na ponto Minecraft, cara. Simplesmente em Windows mais R, digita porcentagem, app data é porcentagem. Igual a pedaceli na minha tela, beleza? Vocês vão vir em ponto Minecraft e vão descer em versions e vão colar a pasta aqui, beleza? Vou substituir porque eu já tenho. Então, foi aqui. Vocês vão fazer o quê? Vão abrir o Minecraft agora, galera. Só clicar aqui. O launch é pirata ou o original. Qualquer um que você tiver. Vai funcionar, beleza? Se você tiver um launch com skin, etc. Você vai conseguir, numa boa, fazer... Tá utilizando esse client, beleza? Então, eu vou criar a instalação. Vou vir aqui, mano. Em nova instalação, vou colocar aqui Sia Client. Vou buscar aqui o nome dele, beleza? Vai estar aqui embaixo. Pronto. Encontrei aqui, mano. Sia Client. Vou clicar em criar, beleza? Vou estar entrando agora no client. Que é bem simples, beleza? Então, é isso, cara. Aqui tá... Quando você abre o client, aqui vai estar aparecendo isso, beleza? Se eu vou entrar no mundo ou entrar no servidor. E é isso aí, galera. Simples demais, beleza? Vou estar deixando aí tudo direitinho aí. O download, tudo certinho, beleza? Mas, galera, se você gostou, deixa o seu like. Lembrando, mano. Se inscreve no canal pra ir pra me ajudar aí, beleza? Então, é isso. Valeu, falou. Bora pegar aí uma meta de 100 likes, beleza? Lancei. Então, é isso aí. Valeu, falou e fui. Bum. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti